Estudos do Porto, Elidio Pinto, vice-presidente do Flóculo do Porto, responsáveis mais diretos pelo Hockey Patins portuense. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. O Flóculo do Porto chega a uma jornada do fim, julgo que só com duas derrotas, portanto, com um campeonato impecável. Por outro lado, sete campeonatos conquistados em oito anos. Qual é o segredo do Hockey Patins do Flóculo do Porto? Muito boa noite. O segredo é fácil. Quer dizer, a década de 80 tem sido efetivamente um reinado do Flóculo do Porto a nível do Hockey Patins. Evidentemente, precisaríamos muito tempo de poder explicar todas essas vitórias que se conseguiram. Mas, sintetizando, devo dizer-lhe que o grande segredo de todas as vitórias que tem conseguido é efetivamente os melhores jogadores, os melhores técnicos, a melhor organização e termos um suporte atrás de nós, que é a direção que nos tem dado todo o apoio para podermos, digamos, poder angariar todos os jogadores precisos, todas as, digamos, as capacidades de realização de provas e de campeonatos para podermos, digamos, conquistar todos estes campeonatos em seguida, não é? Falou no capítulo do Flóculo do Porto possuir realmente os melhores jogadores e possui jogadores de uma craveira realmente muito elevada e se revela também uma grande capacidade económica para cobrir ofertas, como, por exemplo, no caso dos clubes italianos, não é? Será assim? Pois, o Flóculo do Porto não paga muito nem pouco, paga efetivamente aquilo que combina com os jogadores, devo-lhe dizer que não somos os que pagamos mais, mas sim o que ganhamos mais, na medida que nem sempre o que ganha mais é aquele que ganha, quer dizer, que ganha mais provas. O Flóculo do Porto tem-se sabido ao longo destes anos todos, pelo menos, criar uma mística muitíssimo grande e, acima de tudo, começar a de base. Fez esta equipa na década de 80, nos princípios de 80, teve um ano ou dois, enfim, tivemos, digamos, a criar todas as estruturas e a prova é que a partir daí os títulos foram sucedendo uns aos outros e, se me permitisse, lembraria aqui que se ganharam sete títulos nacionais de hockey em patins, ganharam-se três provas internacionais, isto é, uma taça dos campeões europeus e duas taças das taças, ganharam-se sete taças de Portugal, seis supertaças nacionais, ganharam-se quatro taças internacionais, quer dizer, há muitos títulos, para além de não contar com as camadas jovens, que devo-lhe dizer que há oito ou dez anos nesta parte, deveríamos ter ganho à volta de 20 títulos nacionais. Isto ilustra que tem sido uma organização, digamos, à la longue, em que o Flóculo do Porto, para além daquilo que tem ganho, com certeza que estará muito mais a ganhar, dado que a sua equipa é uma equipa ainda jovem e todos eles são elementos que com certeza vão estar nas Olimpíadas de 92 em Barcelona, porque todos eles têm capacidade, com exceção de um ou outro jogador. Portanto, não há segredo nenhum, há apenas uma mística muito grande, uma responsabilidade de cada jogador em si e, portanto, isto é o sinónimo de, digamos, de capacidade, de poder, digamos, de vitória, que é isso que os jogadores se mentalizam, não é? A nível da qualidade do Hockey Patins, pensa que este foi um campeonato muito discutido ou há uma grande disparidade de valores entre as equipas do topo da tabela e depois do meio da tabela para baixo? Olha, se não foi, digamos, um campeonato, digamos, de grande nível, pelo menos foi aquele que me deu mais gozo ganhar depois de sete anos e parece um paradoxo na medida que o sétimo campeonato, a priori, parece que não tem assim um grande significado, mas para mim este campeonato tem um significado muito especial porque, efetivamente, houveram atuardas por parte de alguns dos nossos adversários mais diretos, quer dizer que para poder encobrir a sua incapacidade, digamos, de realização de campeonatos e, digamos, a sua capacidade, digamos, de concretização de vitórias. Apesar de tudo isso, o futebol com o Porto ultrapassou todos esses obstáculos e os jogadores abstiveram-se de todas essas quesilhas e demonstraram que estavam à par de tudo isso e conseguiram este campeonato que, para mim, me orgulha muito e, nomeadamente, para o futebol com o Porto porque, efetivamente, são dignos disso. A trabalhar com essa organização que acaba de nos falar, quer-nos falar da próxima época e dos eventuais reforços da equipa, quer a nível dos jogadores, como se quer porventura noutros aspectos que queira focar? Em relação aos reforços, o futebol com o Porto, como é normal, pode, digamos, pontualmente substituir uma outra peça, mas... Mas haverá dispensas? Haverá dispensas no final da época? Não, só saem aqueles que, efetivamente, não nos interessam e, como quase todos eles nos interessam, com certeza, irão ficar. Devo-lhe dizer que o futebol com o Porto, que tem, digamos, os melhores jogadores, sem baidade o digo, e com certeza que as pessoas que me estão a vir sabem que, efetivamente, é assim, embora haja outras equipas, também tem bons jogadores e grandes jogadores, mas o futebol com o Porto, de momento, está muitíssimo bem servido. Elidio Pinto, há pouco perguntei-lhe da diferença de qualidade do hockey patins jogado entre os primeiros da tabela e do meio para baixo. Acha que existe esse fosso entre os dois tipos de qualidade do hockey praticado? Sim, este ano o campeonato tornou-se um bocado mais difícil, na medida que há, efetivamente, uma disparidade de outras equipas que, normalmente, eram grandes, digamos, equipas com grande capacidade e, digamos, com muitas dificuldades quando eram defrontadas no seu recinto. Evidentemente que, este ano, as coisas... houve equipas que, realmente, baixaram bastante nível, mas, pés embora, outras também subiram. No entanto, no campo de geral, acho que o hockey não foi tão bem jogado como nos outros anos, mas, por parte do Foco do Porto, acho que a competitividade foi sempre a mesma e a vontade de ganhar a manteve sempre igual, não é? Elidio Pinto, muito obrigado por ter ido ao bem discutido. Se me permitisse só, queria aqui já agora, porque estamos a falar no campeonato e estamos à porta com uma prova europeia. A Taça dos Campeões Europeus. E acho que o Foco do Porto, pés embora, eu queria e faço votos para que todas as outras equipas passem, mas, infelizmente, algumas, com maior ou menor dificuldade, vão ter, enfim, muitas dificuldades para passar. Sim. E o Foco do Porto, neste momento, é aquela que se apresenta com maior capacidade para poder estar na final da Taça dos Campeões Europeus. Eu queria aqui dizer que o Foco do Porto, que vai disputar um jogo de sábado, é um jogo que, a priori, o Foco do Porto tem a final praticamente garantida e que tudo vamos fazer para que mais um título internacional, um título de Campeões Europeus, vá parar na vitrine do Foco do Porto. O Foco do Porto é nitidamente favorito para esse jogo, naturalmente. É nitidamente favorito, neste encontro que vamos discutir a sábado. Exatamente. No outro, devo lembrar-lhe que vamos defrontar o Campeão Europeu, que é realmente o Noia, onde é que jogam os famosos torneiros. Pois aí já é mais difícil. Sim, tudo pode acontecer, mas nós sabemos das nossas capacidades, sabemos que, infelizmente, daquilo que valemos, e estou convencido que, se efetivamente os jogadores não forem mais estabilizados como foram até agora, e espero que isto termine, que ficou demonstrado a toda a gente que, digamos, os jogadores do Foco do Porto não precisam de nada para poder ser os maiores, o Foco do Porto tem capacidade para ganhar mais um título de Campeão Europeu, não só para o Foco do Porto, mas para Portugal. Claro que sim. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.